Deixou forte, foi o pique. Tá bem, cara, tá suave? Rapaz. Dá um sorriso aí, cara, na televisão. Aproveita e já manda um beijo aí pra quem você quiser. Um abraço. Beijo aí pra minha mãe, pra minha avó, meus cria, minha mulher, aquele pique. Vambora, pra cima. Qual o nome da tua avó? Tânia. Qual é, Tia Tânia? Faz um rango que eu vou piaf. Aquele pique. Viu, amigo, né? Pra cima. Por que teu nome é chefinho? Por que meu nome é chefinho? Por que teu vulgo... Não, teu nome não é chefinho, não tem o vulgo. Eu acho que tu vulgo é chefinho. Nós tava em casa, eu e meu irmão viram aquele filme lá, Poderoso Chefinho. Ele falou que parecia como? Que o boneco, pá. E eu já me apelidei, e eu cheguei na escola de lá me chamando de chefinho. Comecei a fazer música, pá. O bagulho abraçou, filho. Por isso que tu tem aqui tatuado, né? É, tatuagem do boneco. Dá um close aqui, dá um close aqui, ó. A tatuagem dele aqui, ó. Ó. Chefinho. Eu tô ligado. Eu tô com um abração, olha lá. Tá malhando, cara? Me inspirando em tu, cara. Tô valendo também eu, cara. Vambora, vá cima. É isso. O bagulho é ser fitness, cara. Mas aí, fala. E teu nome de verdade é qual? Quer contar ou não? Meu nome? Nathanael. Caraca. Meu nome é brilho, que não fica rindo não, hein, mano. O bagulho é fitness, cara. Eu achei que tu nem ia falar, tá ligado? Vai. Mas geral também já sabe, pô. Sei. Não, mas agora o pessoal de casa vai saber mais ainda. É, aquele pixel. Mas, mano, pega a visão. Você tá numa fase romântica, lançou um álbum novo aí, o mais novo romântico agora. Tá ligado? Tá de love aí com a sua namorada, a Maria Eduarda. A família vai crescer agora que eu tô sabendo. É isso mesmo? É mesmo. Tem gol do chefe. Ih, tem gol. Tem gol. Mano, parabéns. Papo reto. Ele pique. Ele pique. Hoje, ó. Hoje é dia muito especial pra esse filho aqui. Tá ligado? Aniversário do chefe hoje. Tô felizão. Papo reto, mano. Era presente. Toca da filhinha, mano. É? Claro, mano. Papo reto do aniversário, filho. Tá fazendo 20 aninhos. E eu comprei um presente pra você. Cadê? Uma fralda. Tá um bebê ainda, cara. Daqui a pouco, mano. Ao vivo, mano. Ainda. Daqui a pouco vai rolar um festinha pra ele daqui a pouco. Tá ligado? E é isso aí, mano. Manda seu parabéns pro chefe. Manda o parabéns pro Leurobos através lá do Twitter lá. Manda pergunta também. É só botar a hashtag TVZ. Cabelinho, tá ligado? TV cria. Melhor gestão. E se liga que hoje vai ter também sabe o que os top twitteiros. Então você aí de casa que mata twittar no final do programa. Vou tá mostrando aqui na telinha aqui. E nós vamos tá mandando aquele alô. Já fala também onde tu é clear, filho.